Salve, salve rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos pra mais um análise de elenco dos inscritos, pra participar é muito fácil. Manda o link do seu time aqui na comunidade, na análise de elenco do mês de julho. Quantas coins você vai ter e qual parte do seu time você não gosta. Vamos começando aqui no Gabriel e pra você que quiser ter certeza do seu time ser analisado, link da análise premium tá aí na descrição. Salve, Linkeiro e galera do vídeo. Link do time no Futebim tem 500 mil coins pra poder melhorar. Vamos lá então, timezera dele tá na tela. Pô, time bom pra caramba, hein? Daqui Cambi legal, Gavi legal, Marquinhos legal, Sanjuste bom no banco. Alguém que não pode ficar no banco de forma alguma. Pô, pra mim, o Renatinho aqui a gente tem melhores já, tá? Inclusive esse cross aqui é melhor, mas não sei se dá o link se por acaso tirar o Renato, tá? Mas aqui no banco legal, aqui eu vou dar algumas calls, né? Vamos lá, aqui tá até beleza. Aqui eu tiraria o Renato, eu vou tirar o Renato só pra poder ver, tá? E aí eu nem tô tirando o Renato pelo Renato ser ruim não, tá, rapaziada? Tô tirando o Renato só pra ver o link aqui da galera. Ficou o Vitinha dessa forma, deixa eu ver aqui o Tony Cross como ficaria. Ah, o Tony Cross não faz. Então é isso, Tony Cross não faz. Adeus, Tony Cross. Tem 500 mil coins, continua lá, Renato. Faz a sua lá, meu parceiro. Ó, aqui é o seguinte, aqui eu mudaria, é, não dá pra mudar. Eu mudaria o Vitinha, mudaria o Renato Sanches e pegaria essa galera que tá de graça ali no FUT Champions, tá? Pô, pra mim o Muriel é o melhor, tá? Muriel é o melhor do que esse menino que tá aqui. Aqui no lugar do Renato Sanches, como você já tem Sócrates, como você já tem Dembélé, que às vezes o Dembélé pode ir no ataque também, né? Pode fazer aqui 3 mil campistas, é, dá pra fazer também. É, você pode colocar aqui o Mictarian também, que também é premium, tá? É, e até faz ali também, só que faz MC? Faz MC, ó, Mictarian. Beleza, pra mim da jeito, massa. Você pode até usar o Marquinhos. Você vai tirar o Sanjus T, vai colocar aqui. Mano, isso aqui vai arrumar o time de todo mundo, tá? E aí você vai colocar o Konatê aqui, ó. Isso aqui vai arrumar o time de todo mundo. O time tá com 32. Pô, pra mim tá um espetáculo. Sendo bem sincero. Agora você falar, pô, eu quero manter aqui no lugar do Mictarian. Pra mim fica melhor assim, mas eu quero no lugar do Mictarian. Quero manter o menino. Pra mim de boa também, tá? E aí o único que joga com dois é o Marquinhos. Você tá usando o técnico espanhol pra dar o link ali pro Gavi, né? Beleza, necessário mesmo. E o técnico é da La Liga. Mas sim, eu faria essas mudanças, tá? Se por acaso não quiser o Mictarian, dá pra continuar com o Renato aqui também, de boassas. E aí você nem gasta as coisas. A real é essa. Você nem gasta as coisas. Tá ligado? E aí assim fica com 32 também. Pra mim os dois estão bons. Mas aí você vai colocar o Konatê e vai colocar o Muriel. Aí no futuro você pode trocar aqui o Isola. O Toki Kambi também é legal pra esse momento, mas no futuro talvez você possa trocar. Assim pra mim o time já tá bem legal, tá? Vamos no Alexandre Corniari. Salve o link aquele galera do vídeo. O link do time do Futebim. Tem 900 mil pra fazer melhoria. Negociável tem o Theo e o Bernardo. O time dele tá aqui na tela pra gente. Pô, um baita time massa, né? Baita time massa. Que esse aqui pra mim já pode girar sub, tá? 4-4. Pra mim o Milinkovic, nice. Félix é bom demais. Esse cara aqui também é legal. O Theo também é bom. Buffon legal, Gomes legal, Zahra legal. No banco tem alguém muito brabo. Muito brabo ninguém, né? Ó, aqui é o seguinte. Aqui é a mesma cal, véi. Você vai ter todos aqueles caras, mas aí pra mim o Álvores é melhor do que o Muriel, tá? É, mas pra mim aqui no lugar do Buffon você pode colocar sem medo de ser feliz o Konatê. Não, tem erro. Coloca o Konatê aqui. A zaga assim pra mim tá legal. Mas se por acaso você falar assim, cara, eu quero ainda dar um upzinho melhor. Talvez eu faria aqui o Roberto Carlos. Aí você pode fazer aqui o Roberto Carlos. Pera aí, coloquei o Roberto Carlos errado. Coloquei o Roberto Firmino, mano. Você pode colocar aqui o Roberto Carlos. E aí em game você pode usar o Roberto Carlos aqui ou talvez você possa passar o Roberto Carlos pra meiuca e o Zambrota pra lateral, tá? Ou opção. Esse cara aqui é ofensivo, tem tudo pra ser muito bom. Cara, e é isso. E aqui no lugar do Kiesa eu trocaria também. Só que aí tem que ver como ficaria o link ali do Rafael Leão. Ó, no lugar desse menino, você vai pegar o Kent lá no nível 20, se eu não tô enganado, né? O time fica com 32. Quem tá com aqui o Rafael Leão? Ele tá usando o técnico inglês, não tem necessidade. É só você colocar o técnico e a portuguesa também, não vai adiantar nada. Quem é outro português? Já é o João Ferro. O Rafael Leão vai jogar com dois meses, véi. Sucesso. Vamos aqui agora no Frederico Dias. Salve, link ali, galera, do vídeo. Link do time do Vitibim. Tem 400 mil, joga no PS5. Estava satisfeito, mas acho que tem espaço pra melhorar. Negociável, Goretzka e Sócrates. Time está aí na tela. Pô, é um time legal, né? Mas, com os jogadores que chegaram de graça ontem, eu acho que a gente tem uma super oportunidade aí de melhora, né? Se eu não me engano, eu até analisei o desse mano aqui, mas eu não tenho certeza, véi. Como eu não tenho certeza, eu vou fazer de novo. Se esse Goretzka é negociável, vende, né? Não tem necessidade. Você fica com 600 mil. E você tira o De Bruyne. Vai estragar o link do Dias, não dá nada. Você arrasta o Atal pra cá, pra meiuca. Pra mim, fica o meu campo mais da hora, tá ligado? Van Dijk, bomba caramba. O time desse jeito é com 31. Aqui no lugar desse Davis, você pode colocar o outro Davis, né? Aquele outro Davis. Que pra mim é melhor também. Esse outro Davis aqui, ó, 203. Ou o Klosterman. Klosterman não, o Klosterman entra com 1. Então é o Davis mesmo. Esse outro Davis aqui, tá? Bem mais da hora. Beleza, defesa nice. Meu campo bom também. E aqui, cara, você vai ter a oportunidade aí de pegar lá toda essa galera que joga o Fute Champions, né? Vai poder pegar Muriel, vai poder pegar Mictária. Talvez você possa colocar aqui, tá? No lugar desses caras. E aí é isso. Mas essa mudança aqui do Davis e trazer o Atal aqui pra frente, eu faria sem dúvidas. Vamos agora. Diogo Rubim. Salve o link de galera do vídeo. Meu time é quase todo inegociável e não sei onde posso melhorar. Toda sugestão é bem-vinda. Os inegociáveis estão marcados. Pô, isso 1.1 milhão. Vamos ler. Valeu, tamo junto. E por falar em valeu, tamo junto, rapaziada. Deixa o like aí, tá? A gente tá no final do FIFA. Mas, pô, não desanima. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Continua ajudando a gente nessa caminhada do bem aí, tá, rapaziada? Então, vamos lá. Com 1.1 milhão, ele marcou os inegociáveis. Rubem Dias é negociável? É o único. Deve ser, né? Em principal, venderia esse Rubem Dias aqui por 295. Ele ficaria com 1.4. Só que se eu vender o Rubem Dias, o Marês vai de base ali, bonitão. E atrapalha também o Rafael Leão. Então, tem que ficar de olho nisso aí. Vamos lá. No banco aqui, tem alguém assim que, ó, você tem que jogar. Ah, o Atal, beleza. O Roberto Carlos, bom bufão aqui pra mim, sai também. O Chesney até, beleza. Sai a Noglu, dá pra manter. Barelinha aqui, eu acho que a gente tem melhor. Milinkovic, acho que mantém também. Aqui no ataque, a gente mantém. Talvez eu trocaria aqui o Barella pelo Rabiot, tá? Eu acho o Rabiot melhor. Porém, é... É, não atrapalha em nada não, né? Pode ser o Rabiot, sim. Não tem nada não. Aqui é o seguinte. Aqui é o Konate, tá? Sem espaço pra ir. E pra fazer o link junto com o Konate maravilhoso aqui, a gente tem o Gomes. É, talvez ele seja um pouquinho caro e você não queira dispor de toda essa grana, né? Mas é 970 mil. Eu realmente também acho muito caro. Acho que não vai virar muito isso aqui, não. Você pode até manter o Rubem Dias. Vamos olhar outro zagueiro da Premier League aqui. Outro zagueiro da PL. Similar ao Rubem Dias. Pô, talvez o Varane aqui. 388 mil. Eu acho melhor que o Rubens. Só que dessa forma, o Rafael Leão fica com 2 só. Tá? 31 mil. Pra mim, dá pra jogar assim. Mas falar, mano, eu gosto de jogar com mais química. O Ben Dias também, tá? Pra mim, vai bem aí. E vai jogar aí com 32 mil. O único que joga com menos aqui é o Sarnogu. Porém, eu tô usando um técnico polonês pra deixar o Chesny. Deixa eu ver o que acontece aqui se eu tirar o Chesny. Se eu tirar o Chesny, acontece absolutamente nada, né? Então, você pode colocar outro goleiro aqui, tipo um Van Der Sá da vida. Aqui, ó. Você pode colocar o Van Der Sá, por exemplo, que é bom, tá? Fica com 32 mil. Da mesma forma, o Rafael Leão tá ali com o link. Beleza também. O único que não tá é o Sarnogu. E você troca a nacionalidade do técnico aqui, ó. E aí vai funcionar, de boas, tá? Eu acho que assim tá bem mais interessante. E aí, no futuro ainda, você pode pegar o Kent aqui. Com certeza, você vai pegar o Vini Júnior pro lugar do Rafael Leão. Aí, talvez, você tenha que mexer aqui um pouquinho em relação à Série A no futuro. É isso. Vamos agora de MS Istanesco. Olá, Linker. Me chamo Miguel. Gostaria muito que você analisasse meu time. Tem 100K. O Seattle e Marquinhos é negociado. Joga nessa formação mesmo. E também queria ver uma formação melhor. O time dele tá aqui. Ele joga numa 4-3... 4-2-3-1, na verdade, né? Pô, o time dele é um veneno, filho. O time dele é muito bom. Muito bom. No banco aqui, ele já tá usando o Atal. Pra mim, um Atal legal pra caramba, tá? Se por acaso quiser colocar o Zahá também bom. Mas o Atal já tá nice pra caramba. Do banco aqui que vai entrar... Pra mim, ninguém. Pra mim, sub. Messi Tote. No ataque, ele tá usando o Marês. Ou o Messi Tote. Rapaz... 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 Ele deve gostar mais do Marês, né? Ele deve gostar mais do Marês, mano. Tem o Messi Tote no banco. O negócio é que o Messi é 4-4, né, gente? O Marês é 5-5. Se pá, eu usaria o Marês também. Pra ser bem sincero, hein? Mas aí, talvez, você possa utilizar aqui o Messi no lugar do Musiala de Meio. Esse Messi faz Meio? Não faz Meio, né? Mas depois de começar o jogo aí, talvez o Messi aqui no lugar do Musiala seja mais interessante. Mas você pode fazer uma variação de 4-3-2-1, por exemplo. Com o Goretzka, o Musiala e o Milinkovic aqui no meio, tá? Mas, como não dá pra encaixar o Messi por ser meio, acho que é isso aí. Acho que o time tá bom. Bom pra caramba. Aqui, pra mim, pega o Konatê no lugar do Varane. E é isso. Dá pra tirar o Marquinhos, será? Se eu tiro o Marquinhos, fica com 30. Então, daria pra colocar aqui o Konatê. E já entra com 3. E abriria espaço pra qualquer outro zagueiro que possivelmente fosse melhor que o Marquinhos. Aí ele vai ter em torno ali de umas 700 mil coins, né? Quando o Gomes abaixar, pra mim é a peça-chave, ele peça a posição. Não que o Marquinhos seja ruim, tá? Pra mim tá legal também. Mas é isso aí. Você pode manter o Marquinhos ou o próprio Varane que você já tava usando aqui. Então, qualquer um dos dois vai bem, mas pegando o Konatê tem que colocar. E o resto do time tá um espetáculo. Vamos de início agora. Salve Linker tem um 400k. Jogo muito na 4-2-2-2, mas às vezes 4-3-2-1. Queria muito uma orientação se joga com a galera da PL ou da Ligue 1. O time dele está aqui. Ele falou que quer saber jogar a galera da PL ou da Ligue 1. PL aqui, Kane, Martins e Arnold. Ou da Ligue 1, Vitinha e seu Varane. 3-2-1 e traz seu Varane pra cá, né? A real é que se pá, a resposta é nenhum dos dois. Eu abriria mão aqui desses dois caras e pegaria a galera ali, ó. Pra mim aqui é o Muriel, né? Que é melhor do que aquele cara lá. E pra mim aqui é o Mictarian também, que vai entrar bem. O time tá com 30 de químico. O que eu estraguei aqui mudando esse time? Estraguei o Nuno Mendes. Tem nada não. O Nuno Mendes vai de base aqui. A gente traz o Theo. Ou, se por acaso quiser, você pode fazer também o DME do Roberto Carlos. No futuro, eu acho que trocar o Zola é uma parte interessante aí, tá? Os zagueiros aqui têm stats bons. Então, assim, eu nunca joguei com o Lauritzen. Pra falar, o Lauritzen é um veneno, mano. Bom, Becão eu já joguei. Achei legal, mas meio pesado. Então, aqui você pode pegar o Konatê. Quando conseguir ganhar as 35. E aqui você tem a opção do Theo, né? Que tá aí, entra bem, 256. Pra quem fez, não sei se ele fez... Aquele menino aqui, até Gussens, né? O nome dele, se eu não me engano. Se tivesse feito, entrava muito bem aqui também. Até melhor do que o Theo. Mas, possivelmente, não fez. Então, aqui seria o Theo mesmo, véi. Ou outro menino. E aqui, no lugar do Zola, no futuro, você pode fazer uma troca aí também. Ó, o Kvaratskele é um cara que faz MEI também, tá? Custa R$457,00. No futuro, você pode colocar ele aí. Pra mim, ele é melhor que o Zola, tá? Por mais que o Zola seja rapidinho ali, e tenha uma organização melhor. Ou o Zola é um cara que, sabe? Qualquer jogador que chega ali, dá uma esbarradinha nele, toma uma bola. Então, o Kvaratske, pra mim, é um cara mais interessante. E aí, a Zaguinha aqui também, você pode até mexer no futuro. Em relação ao Lauritsen aqui. Esse time está de boa. Então, olha aí, espero que vocês tenham gostado, tá, rapaziada? Que vocês conseguem ter noção de que esses jogadores que chegaram de graça ali, né? Por jogar o Weekend League, são melhores do que uns 80%, 90% da grande maioria que os jogadores que vocês estão usando. Então, aqui deu pra vocês terem noção dos jogadores que eu substituiria por esses caras aqui, sem nem pensar duas vezes, tá? Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima. É nóis. Deixa o bastante like. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho